Ser membro da Escola Bimodal fez a grande diferença no doutorado em Comunicação Social que concluí mês passado na Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, em Cotutela, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pesquisei as mudanças paradigmáticas que estão ocorrendo nas teorias e conceitos na área da comunicação, com a passagem progressiva do mundo analógico ao mundo digital, e, em seguida, verifiquei a influência dessa mudança paradigmática no processo de aprendizagem dos estudantes de três departamentos de comunicação. A Escola Bimodal dá um passo mais filosófico e prático, quando nos responde o porquê da chegada do digital na sociedade, que fenômenos semelhantes já aconteceram na história, e quais as consequências práticas na condução e administração das organizações em geral. Portanto, para quem é estudante, pesquisador e quer sair do casulo, quer entender a revolução digital do alto da montanha, conhecendo muito além das narrativas convencionais acadêmicas, as reflexões da Escola Bimodal, fundadas nos pensadores da Escola de Toronto, são a pílula vermelha de Matrix, fazendo-nos compreender o mundo digital em que vivemos, muito além de qualquer mimimi semeado à exaustão por aí. A Escola Bimodal